Música Gonçalo, você fumava? É, fumei. Como é que você parou de fumar? Dessa técnica. Por isso que eu falo, porque só quem passa o que a gente passou, que sabe o que é complicado. Não é verdade? Então, o meu dedinho andava tudo amarelo aqui, ó. Certo? Aí eu vou contar a minha história. Eu fumava Arizona, porque eu gostava de cigarro forte. Agora todo mundo vai saber o que é do Gonçalo. Eu fumava Arizona e Continental. Aí, e eu tinha uma coisa comigo. Eu fumava também 20 cigarros por dia. E eu não ficava sem cigarro. Então, eu comprava pacote. Eu não comprava um, dois, mas você comprava de pacote. Aí, quando foi um dia, eu vi a letra do Continental, certo? Era azul forte. Depois, comecei a comprar a letra do Continental, estava uma letra bem fraquinha. Falei, caramba, será que o cara está segurando o cigarro aí? Eu pagando preço novo e o cara me vendendo cigarro, velho? Aí eu vi um caminhão de cigarro encostado no bar. Descarregou. Falei, você me vê esse pacote? O cara me vê o pacote. Comprei. Estava pior ainda. Aí eu me toquei. Falei, quem faz o cigarro, ele anda de avião e fica no melhor hotel. Quem fuma, anda de ambulância e fica no hospital e vai para o cemitério. Falei, essa aí, eu não vou fazer isso, não. E quem diria que eu largava? Ah, faz isso, faz isso, não tinha nada. Porque tem uma coisa tão horrível e tão forte no cigarro que prende a pessoa nisso. Além da nicotina e tantas drogas que tem. Eu falei, ah, eu vou dar um jeito nisso. Vou. Começou comigo também. Falei, eu vou dar um jeito nisso aí. Aí o que eu fiz? Eu falei, se eu tirar tudo, eu não vou conseguir. Não vou, porque eu senti falta disso. Aí o que eu fiz? Aí eu fiz essa técnica. Eu falei, vou tirar isso aí. E lembrei que as pessoas põem o limão na carne e a carne vai ficando branca. Pode fazer isso também. Aí eu pus o limão na carne e começou a ficar branca. Aí eu lembrei, agora eu quero ver qual limão que vai dar certo para mim fazer a minha terapia. Aí eu achei o limão que, para a terapia, eu só uso o limão Taiti. Não tem outro limão, hein? Isso aí a gente tinha falado, né? É. Para a terapia só tem isso aqui, ó. Qualquer... Agora depois tem o outro, que é o limão galego, né? Tem o limão cravo, que é gostoso. Tem vários limões. Agora no medicinal a gente usa isso aqui, o Taiti. Mas os outros servem também, não? Não, para cigarro, não. Tem que ser o Taiti. Tem que ser o Taiti mesmo. Os outros não dá certo. Eu peço para a pessoa contar quantos cigarros ela fuma por dia. Aqui, esses pauzinhos aqui vão dar exemplo que esses pauzinhos aqui sejam cigarros. Aqui tem 15 pauzinhos, que a pessoa fuma 15 por dia. Na primeira semana, ela tira 3 cigarros para iniciar a terapia. Quanto tem aqui? Se tem 15, 3, 3, tem 12. Na outra semana, ela tira 2. Ficou quanto? Ficou 10. Fuma mais outra semana, 10 cigarros. Na outra semana, ela pode tirar 5. Ficou 5. Aí o que ela vai fazer? Ela vai fumando esses 5 aqui. Já está de bom tamanho. Cada semana ela tem esses 5. Ela vai dividir isso aqui durante cedo, à tarde e à noite. Ela só pode fumar 5. E aí o que ela vai fazer? Ela vai pegar meio copo de água. A gente vai colocar aqui, meio copo de água. E coloca... Coloca mais 4 gotas. Caiu mais, mas o certo é colocar 4 gotas. Mistura essas 4 gotas. De limão e meio copo de água. E toma duas vezes de manhã, duas vezes à tarde. E duas vezes à noite. O que vai acontecer? Ele vai ajudar a tirar a nicotina. A pessoa parando de fumar... Se não tirar a nicotina, que está no pulmão da pessoa, a pessoa vai engordar. Aí fala, eu parei de fumar e engordei. Então, a gente já tem medo disso. E tirando a nicotina, não vai acontecer de a pessoa engordar. Pelo contrário, ele vai emagrecer. Agora, só que daí, ele está fumando, tomando 3, 6 ao dia. Meio copo com 4 gotas de limão. E vai estar fumando 5 cigarros por semana. Ele estava fumando, né? Ele estava fumando 15, já estava fumando 5. 10 já foi embora. Está ótimo. Aí, o que ele faz? Ele pega e tira mais 2 na outra semana. Ele vai ficar fumando 3. E tomando a água. O que vai acontecer? A partir que ele diminuiu o cigarro e está tirando a nicotina, ele vai ganhar mais energia. No que ele vai ganhar mais energia? Ele vai pensar que ele vai ficar nervoso. E não é nada disso. Porque está parando de fumar, ele está ganhando saúde. Aí, o que a gente faz? Pega a hortelã. Hortelã ou melissa, né? Como seja. Aí, pega umas folhinhas. Nossas 3 folhinhas aqui, ó. Coloca num pilãozinho, de preferência. Se tiver um pilãozinho de madeira. Certo? E faz a maceração, é. Assim que os antigos faziam, os indifaziam e dá certo. Aí, olha como cheiro gostoso isso aqui, ó. Se ela não tiver pilão, pode fazer no copo? Pode, pode fazer no copo. Mas o legal é fazer na madeira. Madeira. É. Aí, ela pega uma aguinha morna. Já está aqui no bolinho, ó. Que legal. E coloca aqui. Dá mais uma maceradinha. Pronto, aí. Já tem o quê? A hortelã é digestível. Porque é aquela nicotina que está no pulmão. Para onde ela vai, aquela nicotina? Tudo que a gente come, vai para o estômago. Tudo que a gente tem, tem que passar no estômago. Do estômago, o intestino delgado. Do intestino delgado, o intestino grosso, para sair. De outro lado. Passa pelo rim, vai pela bexiga. E sai na urina. Não é isso? Aí, o que a pessoa faz? Coou. Aí, ó. Vai tomando as dozinhas. Passa no passadorzinho, né? Pode passar. Se não quiser, não tiver, não tem problema. Aí, vai tomando esse pouquinho aqui de chá de hortelã. Sem ferver, sem nada, né? Sem ferver, sem nada. A água é morna, não é quente? Colgar a água morna e põe aqui. Aí, ó. Que dá para sentir na mão aqui, ó. Aí, tomando isso aqui, o que vai acontecer? Já vai trabalhando no estômago, no intestino delgado. E vai tirando aquele excesso. Porque a nicotina, ela fica tipo uma graxa, uma cola no pulmão da pessoa. E sem contar que é aquele cheiro horrível. Aí, o que acontece? Até que ela vai sair definitivo do cigarro. A hora que ela tiver coragem, ela vai sair definitivo do cigarro. Aí, ela para o cigarro. Aí, parou o cigarro, o que ela vai fazer? Ela vai entrar no suco natural. Suco de limão, né? Vai pegar um alho. Certo? Descasca com esse aqui. O alho maduro, que eu falei no outro filme. É isso aqui, gente, ó. O alho maduro, a gente descasca com o dedo, assim, ó. Com a mão, assim, ó. Ele solta a pelinha, bem facinho. Aí, ele está maduro. É igual a banana. Como que a gente conhece a banana quando ela está madura? A gente conhece pela cor. Como que conhece o alho? Também, pela cor também. A banana conhece pelo cheiro também. Então, é isso mesmo. Não é verdade? Aí, pega um alho desse aqui. Amaceta ele, gente, num prato. Coloca feijão e come. Esse aí limpa todas as artérias. Então, o cigarro não vai ficar na gente também. Não é verdade? E sem contacto, isso aqui também protege da gripe também. Ô, Gonçalo, deixa eu tentar entender. Você propôs. A pessoa fumou X cigarros por dia. Isso. Então, no primeiro dia, você vai tirar ali, tipo, 20% dos cigarros. Isso, outro é uns 20%. E já começa com o suco de limão e o suco de hortelã. Isso. No primeiro dia, já tudo. No primeiro dia, já vai. Porque se deixar a nicotina, a pessoa vai ficar nervosa. Vai parar de fumar e vai ficar nervosa. Porque todos os fumantes, quando ele está alegre, ele fuma. Quando ele está triste, nervoso, ele fuma. O cigarro, ele é um calmante perigoso que as pessoas usam. E depois que prendeu, colocar a fumaça dentro do... Engolir a fumaça, igual eles falam, e soltar, que significa tragar. Ah, prendeu esse vício, é difícil. Então, como é difícil para ele sair, é difícil também para sair. Mas não é impossível. Através das primeiras sinais não é impossível, não. Sai. Eu já tenho pessoa que saiu e estão saindo, como tem testemunho, do primeiro vídeo que foi feito, do filme. Eu expliquei um pouquinho. A mulher me ligou. Eu passei para ela, como começa a terapia. Ela fumava, parece que, mais de 20 cigarros por dia. E hoje ela fuma quanto? Ela fuma... Três. Fuma três. Isso em um mês, ela conseguiu. Mais de 20. Para três, quanto que ela tirou? Tirou 17 cigarros. Viu que ela está melhor, está dormindo bem. E aí, eu vou passando para ela o que ela tem de fazer. É verdade? Gonçalo, você falou da alimentação, passar a tomar suco natural. Isso pode ser feito a partir do primeiro dia? Ah, no primeiro dia. Então, é tudo junto. É que deu a impressão que você falou que tinha que ser um primeiro do outro. Não, não. Vai tudo de modo. São essas três coisas. Água no limão. Isso. O chá do hortelã feito no pilão. Isso. E alimentação com sucos naturais. E o alho no feijão. Isso. O alho cru no feijão. Porque o alho cru, pode fazer pesquisa do alho para ver quantos benefícios ele tem. É muito bom. Então, são técnicas que a gente vai usando aos pouquinhos que vai dando bom resultado. Agora, não queira fazer. Eu não recomendo. Ah, não. Já vou parar tudo com o cigarro agora. Tá. Ele para. O sistema nervoso dele aumenta. Conclusão? Não deu nada. Então, tem que ser paulatino, devagar. É, devagar. Para qualquer vício. Aí, como que a pessoa faz? Mas, o que eu vou fazer, Gonçalo? Olha, eu dou a dica. Em vez de, de, como é que fala, de fumar um cigarro, pense uma coisa bonita. Pega um livro para ler. Faça alguma terapia. Ajuda alguma pessoa. Lê o Salmo 23. Lê o Salmo 51 e o 91, que vai ajudar muito. Faça a leitura. Se aproxima dos alimentos naturais. Mesmo para conhecer. Isso aí não paga nada para conhecer um produto natural. Quer que não pague? E faça coisa boa para a natureza. Aí sim. Agora, lembrando também, de procurar uma boa água para fazer qualquer tratamento onde ela está precisando de boa água. Que não seja de torneira, então. Que não seja de torneira. Ela vai, procura um jeito de ir para uma mina buscar água para ver uma água corrente. Porque a água corrente, igual faziam os antigos, ela traz muita energia boa. E aonde ela passar, ela só vai deixar coisa boa para a gente. Não é verdade? E outra coisa também, lembrando, né? Se der para a pessoa fazer um escalda-pé, põe a água ali na aguinha morna, certo? Lava o pé ali. A pessoa tem que tocar na natureza. E a água, para arrumar uma água morna, para levar em casa, é a coisa mais fácil que tem. Pegar uma bacinha de plástico, isso aí é facinho. Não é verdade? E pensar coisa bonita, fazer coisa bonita. Isso que é bom. E estar sempre em leitura e sempre a parca natureza. Isso foi bem. Ô Gonçalo, me diz uma coisa. Por que que, na sua opinião, uma pessoa fuma? Isso. Ela fuma porque ela quer fazer um desabafo. E ela não sabe fazer o desabafo. E não tem com o que ela desabafar. Aí o que ela faz? Ela quer usar alguma coisa porque o sistema nervoso que a pessoa está super abalado. Porque tudo que a pessoa vê. Eu vi uma coisa boa, eu fico alegre. Eu vejo uma coisa triste, eu fico triste. Não é verdade? E aí eu não tenho para quem contar aquilo ali. E a gente deve só contar na casa da gente, só coisas positivas. Falar coisa positiva. Nunca falar coisa negativa dentro da nossa casa. O nosso ambiente de trabalho, ou seja, onde for. O que é negativo, a gente deixa para lá. Não viu nada, não sabe nada. E como que desabafa, então, se não pode falar negativo? E se não pode fazer, desabafa na leitura. Por isso que eu recomendo os salmos. Ou outro livro de prêmios sinais, ou outro livro de história. Então a gente desabafa na leitura. Porque na leitura eu não estou prejudicando ninguém. E quem faz um livro, ou faz uma postilha, ou dá um exemplo para qualquer pessoa, ele começa a estar nos ajudando muito. Vai para uma horta, veja uma galinha, participa de uma atividade na comunidade. Ajude uma pessoa. Sempre ajudar uma pessoa vai muito bem para a gente. Aí lembrando também, voltando lá no cigarro. Aí a pessoa, para tirar o último cigarro, né? Deve ser a parte mais difícil. É a última mais difícil. Então o que a gente faz? O sono, ninguém segura ele. Na hora que vem o sono, é horrível. E é bom também. Porque se dá o sono, estou no trabalho, não posso dormir. Então veja bem. Então o que eu recomendo? Acorde cedo, ande de bicicleta, faça alguma atividade. Isso quando vai largar o último cigarro. Faz bastante atividade, fica cansado. A hora que ele dê, duvida que você não dorme. Ele dormiu com aquele sono, a gente já não precisa de calmante. Aí a pessoa aguentou um dia, aguenta dois. Aguenta três, aguenta quatro, aguenta cinco. Já tenho gente com 20 anos que não fuma mais com essa terapia. Entendeu? Então a gente tem que buscar a criatividade em leitura. Isso é muito bom. Mas você falou duas coisas que para mim são bem diferentes, né? A leitura é uma atividade mais introspectiva. E que você faz sentado dentro da sua casa e tal. Agora, atividade física também seria um jeito de desabafar. Mas é para fora, no ar livre. É para fora, vai no jardim. Toda cidade tem jardim, tá vendo? Tá, mas tem uma que é melhor que a outra ou você recomenda? Não, eu prefiro que a pessoa fique perto de árvore. Sempre que tiver, pega para pegar energia. Porque a natureza passa energia boa para a gente. Então eu recomendo que fique perto de uma árvore. Vai fazer uma meditação, dá uma caminhada e fica. E procura não ficar perto de pessoa negativa. Ah, você está fazendo isso, será que vai dar certo? Não, cada um tem sua decisão própria. Se vai dar certo, não cabe a pessoa escolher o bem ou o mal. Não tem esse negócio aí pela outra pessoa, não. Não é verdade? Agora, quanto mais dê para a pessoa entrar mais na mata, né? Que dá para a gente entrar. Como que não dá? Na cidade tem parque também, né? Tem parque também. Vai lá, faz uma caminhada, vê uma coisa. Procura ver o que ele pode fazer de bom para a natureza. Isso é uma terapia. Não é verdade? Se a gente pegar um papel de uma praça, de um lixo lá, e pôr no cesto, é uma terapia e fazendo bem para o meio ambiente. Agora tem pessoa que tem vergonha de pegar um papel que está no chão e pôr no cestinho. Isso aí, então, isso que vai incubando a pessoa. Eles têm tanta coisa boa para fazer e não conseguem. Vai tomar uma latinha de cerveja, pega aquela latinha, né? E que já está vazia, encha de água, vai lá e leva na praça e põe na planta. É pouco, mas veja bem o beija-flor. Coisa bonita que o beija-flor faz. E é um passarinho pequenininho. Aí a gente volta mais lá para trás. Veja a abelha, pequenininha. Olha quanta coisa boa que ela faz. Porque um xarope com mel e guaco não fica uma delícia e não faz bem para tosse. Porque tudo que a gente faz, a gente sabe o que está fazendo. A gente viu a planta e o que a gente usou. Agora, quando a gente compra, aí a gente tem que ter o conhecimento de quem é o produtor. A gente pode ir na horta de visitar? A gente pode fazer isso? Pode. Então, a gente tem que compartilhar como amigo da pessoa. Porque a saúde é difícil cuidar dela. E ela só vem através do bom ar, que a gente vai para uma mata, né? Pega aquela energia gostosa, toma aquela água que vai se fazer bem. Aí a gente vai atrás dos bons alimentos. O bom alimento é o que a gente mesmo compra, certo? A gente vai na roça ou vai na feira e faz amizade com as pessoas que estão vendendo. Isso que é importante para a gente ter saúde. Agora, se a gente for só tudo, quero isso, quero aquilo, quanto mais conservante a gente usa, mais peso a gente pega, mais saúde a gente perde. Então, o natural, quem tem por natural, só tem coisa boa para contar. Eu falo e provo isso. Aí outra coisa também que é bom a gente fazer, pegar o cravo da Índia, aquele cravo que a gente põe doce, quando a gente morde ele, ele solta um precipitativo que quase tira todo o gosto da gente, o cravo. Então, a gente pega o cravo e dá uma mordidinha nele. Eu duvido se não tira o gosto do cigarro. Então, a gente tem que fazer isso aí. A gente vai devagarzinho, tudo devagar e a gente chega lá. Mas o cravo é para limpar o hálito? É, para limpar o hálito e tirar o gosto do cigarro. Ah, para tirar da boca. É, para tirar da boca. Porque a pessoa fica dali e não, é claro, a gente procurar não ficar muito perto de fumante. Porque daí a gente não é fumante, é indalante. E é o pior ainda, né? A pessoa fica aqui e solta um cigarro na gente. Então, a gente tem que ficar ao contrário. A pessoa está aqui. A gente vê como o vento está, a gente vai ao contrário. Aí o vento vai embora e leva a fumaça e a gente não fica inalando essa coisa. Porque a turma que é fumante, ele não pensa no próximo. Ele quer saber dele satisfazer. Então, é por aí que é o caminho. Não tem outro. Não vai ficar se encharcando de remédio, que as coisas. Sendo que o limão, o cravo, a hortelã, tudo faz chutar a gente e dá um bom resultado. Que depois vocês vão ver o testemunho de quem está fazendo isso que eu falei para vocês. Então, Gonçalo, eu acho que tem que falar de um ingrediente muito importante aí, que é a força de vontade, né? Então, aí a força de vontade a gente já coloca 100%. Tem que ter 100% de força de vontade. Essa não pode ser 99%. Não, não, não. Tem que ser 100%. Porque se não tiver aquela ali e falar, eu quero, eu posso, eu vou fazer. São três coisas. Eu quero, eu posso, eu vou fazer. Todas as atitudes, nem tem que trabalhar com essa. Eu quero, eu posso, eu vou fazer. Aí, o que a pessoa pode ter também? De primeiro, tinha o vinho Mentex, uma balinha de goma, umas caixinhas assim. Então, eu pegava aquele Mentex e pode ser o tique, o bala de goma. Tudo que for d'hortelã, a gente dá na terapia de parar de fumar. A gente pega dali e usa, porque se tiver uma criança perto da gente, uma coisa, não tem problema. Agora, o pior é pegar um cigarro perto de uma criança. A gente não deve fazer isso. Nunca. Tudo que a gente sabe que vai fazer mal, não faça perto de criança. É isso que eu recomendo. Hello? Vamos lá. Vamos lá.